Defesa de Bolsonaro critica a operação da Polícia Federal e diz que houve abuso de poder. Filho do ex-presidente Carlos Bolsonaro foi alvo de busca e apreensão. Contas públicas no primeiro ano de mandato de Lula tem rombo de duzentos e trinta bilhões de reais. Valor é equivalente a dois vírgula doze por cento do PIB e ficou acima dos duzentos e vinte e oito bilhões previstos no orçamento. O presidente da Petrobras diz que crise no Iêmen pode elevar preço do barril de petróleo. De acordo com Jean Paul Prats, a companhia brasileira não foi afetada. Estados Unidos retomam sanções contra a Venezuela após inelegibilidade de opositora de Maduro. Suprema Corte de Caracas retirou direitos políticos de Maria Corina Machado. Javier Milley volta a reduzir mega decreto em busca de aprovação no Congresso. Presidente argentino retirou poderes delegados que permitiriam definir políticas fiscal e previdenciária.